Oi, gente! Eu sou Mohali França, tenho 26 anos e sou a Miss Grand Plano Piloto. E hoje eu vou contar oito fatos sobre mim. Vamos lá? O primeiro fato a ser contado é que eu sou formada em tecnologia publicitária, porém, eu não trabalho na área. E aí vai o segundo fato sobre mim. Também sou formada em secretária escolar. Eu trabalho em uma escola na educação infantil. Eu amo essa área da educação. O terceiro fato sobre mim é que é a minha primeira vez disputando o nacional. E eu estou mega feliz de poder estar aqui. E isso nos leva ao quarto fato. Não é a primeira vez que eu discuto, né? Já discutei em interestadual, porque eu fiquei em sexto lugar e ainda ganhei o projeto Beleza pelo Bem, que foi o Nascer com Amor, que foi muito importante na minha trajetória. O quinto fato é que eu adoro estar com a minha família e amigos. Fazer uma atividade com eles, porque a família é a base de tudo. E é por conta do apoio deles que eu estou aqui hoje. O sexto fato é que quando eu era pequena, eu tinha um sujeito de ser estilista. E eu sempre fazia os desenhos de roupa. Você acaba vestindo lindo, gente. Mas não seguiu em frente. Mas aí vem o sétimo fato. Eu sempre amei esse lado artístico de interpretar. E quando eu era pequena, eu fazia teatro. Inclusive, eu fiz uma peça que era o Alto da Compadecida. E eu era a mulher do padeiro. E chegamos ao oitavo fato, que é uma coisa que eu amo de paixão fazer, que é cantar. Eu já cantei na igreja, já cantei em casamentos, aniversários. Então, eu vou dar uma palhinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado sobre mim. Um beijo e te vejo no Miss Grande Brasil.